Olá, professores! Professor Joelso, Educação Física, aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu vou passar para vocês uma aula que eu dei online para os meus alunos do sétimo ano, onde nós corrigimos algumas questões de Educação Física com conteúdos que a gente estava trabalhando. Então, nesse confinamento que nós estamos, a gente está dando aula online, então nós corrigimos aí, numa live, as questões voltadas para a Educação Física, tá bom? Então, estou passando para vocês, espero que gostem. E quem está gostando aí dos meus compartilhamentos de aula, assine aí embaixo, participe do nosso canal. Segue a aula, então. Bons estudos! De Educação Física, onde nós vamos corrigir agora juntos. Isso aqui está lá no Educoa, alguns já fizeram, tá bom? Quem quiser falar a resposta, fala, ou coloca aí no chat a resposta. Vamos lá? Dá um oizinho assim, se vocês estão entendendo. Lourenço, eu estou vendo Lourenço. É a Rafa. Rafa, tá entendendo? Beleza. A questão número um. A Educação Física e os esportes são considerados elementos essenciais da Educação Física permanente. Olha lá. Questão número um. Desenvolve as aptidões, a vontade, domínio próprio, favorece a plena integração da sociedade. Contribui para preservar a melhoria da saúde, aproveitamento sadio dos momentos de lazer. Três. Estabelece equilíbrio entre as atividades físicas e os outros elementos. Pode falar a resposta? Oi? Pode falar a resposta? Só um minutinho. Qual que vocês acham que está correta? Apenas um. A dois só. A três. Ou todas estão corretas. Podem falar no chat ou falar ao vivo aí. A um. Estão um. Dois. Dois, 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 dois. Tem gente que acha que é dois. Todas. Todas. Professores, todas as atividades relativas que estão no educo? Todas. Todas. Isabela, pode responder lá no educo. Depois nós vamos ver se pelo menos a gente tem participação. Todas as opções ali estão corretas. Apenas a um, apenas a dois, apenas as três estão certas. Muito bem. Mais alguém acha alguma coisa? Todas. Senhoras e senhores. Esse é o círculo do rosto. Exatamente essa aqui. Todas estão corretas. Erradas. Salva de palmas para vocês. Legal. Vamos ver a próxima question. A próxima question é essa aqui. Cadê? Professor, você é bilingue? Eu, mais ou menos. Um pouco. Bilingue? Olha que esses caras aí. Nossa, olha que caras... Mas mula. E bicho ferido. Meu Deus do céu. É um monte de mula aí. Vamos lá. Nossa. Olha essa. Estão sendo perfeitos. Questão. Vocês vão ver quais são as verdadeiras, quais são as falsas. Essa questão também está na plataforma Educo. Vamos dizendo aí. Eu vou lendo e vocês vão me dizendo se é verdadeiro ou falso. Tá bom? A educação física é uma disciplina que trabalha regras de convivência em grupo, organização e respeito aos colegas? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Beleza. Dois. Serve somente para preparar os alunos para participar de jogos no colégio? Falso. Falso. Errado. Educação física não é só pra isso. Beleza. Três. É uma aula em que nossa sala de aula é diferente, mas que trabalhamos conteúdos como esporte, jogo, ginástica, dança e o espírito do corpo? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Vamos colocar aqui, galerinha do bem. A primeira, então, é verdadeiro. Galerinha do mar. O segundo é falso e a terceira é verdadeiro. Meninas e meninos, precisam ficar separados? Falso. Falso. Muito bem. Falso. Não precisamos nos preocupar em aprender muita coisa, pois somente... Falso. Ai, ai, eu acho. Falso. Falso. Frauda. Tudo bem. Próxima. Pensar nas aulas de educação física não é necessário? Falso. 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 Na educação física nós precisamos, aliás, pensar bastante. Disciplina importante, como as outras, tem regras e locais diferentes. Verdadeiro. 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 E a última, a educação física é o horário para brincar e esquecer das outras aulas? Falso. Ai, ai, ai. Quem colocar a verdadeira nessa vai acompanhar. Apanhar no bumbum. Muito bem. Próxima. Nossa. Próxima question. Vamos lá. Vamos acordar um pouquinho. Bora, né? Vamos acordar. É aquela menina que estava subindo com a gente no ano passado, que a gente estava jogando junto. Eu te faço o contato dela. Aham. Quer? Fala, sua rimela. De ela que é amarela. Fazem um perfuminho pra ficar mais cheirosinho. Achou que eu vou parar? Claro que não. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Beleza. Acordaram? Acordaram? Acordaram, doutor. Bom dia. Próxima questão. Vamos ver a próxima. Olha lá, gente. Olha lá essa. Deixa eu desativar o som. Gente, nós falamos sobre o cérebro, lá na educação física, como que acontece o cérebro, como que o cérebro executa os movimentos no nosso dia a dia. A gente falou sobre a coordenação motora grossa, coordenação motora fina. Ali são quatro palavras. Coordenação, cérebro, sentido e músculos. Vocês vão colocar em cada uma dessas linhas aí uma palavra, tá? Assinala a correta. Lá embaixo. A, B, C, D ou E. Coloca aí no chat qual vocês acham a resposta correta. Estou aguardando. A, B, C, D ou E. Na ordem aí embaixo. Ninguém vai responder? A, E, E. E, 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 F. F não tem, né? E, E, E. Pedro Fugante E. Beleza. Então, vamos ver aqui. Resposta correta. O, recebe informações. O que que recebe informações? O cérebro. Vou colocar aqui C de cérebro. Recebe informações por meio dos sentidos. Envia ordem para os músculos. Executarem as atividades. Assim, o cérebro realiza a coordenação. Então, nós estamos com a resposta E. Cérebro, sentido, músculo e coordenação. Quem acertou aí, bate palmas. Beleza. Próxima question. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos acordar. E agora nós temos a próxima questão. Vamos ver. Olha aí uma foto para matar a saudade. Bicho feio. Mais feio é o cara de verde. Está vendo? Não é, ô, Lorenzo? Mais feio é o cara de verde. Próxima question. Habilidades motoras. Lembra que a gente falou bastante sobre isso? Finas. Lembra que finas é aquela que trabalha poucos músculos. Vamos ver. Qual dessas aí apresenta somente habilidades motoras finas? A, B, C ou D? Podem colocar aí no chat, no bate-papo, as tuas respostas. Estou aguardando. B. Lucas, acho que é B. Quem mais? Bianca, acho que é a letra C. P, 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 P. Quem mais? Quem mais? Vamos, gente. João Pedro, C. Fernando, C. Sofia, B. Obara, C. Fugante, C. C. Beleza. Vamos voltar aqui, então. Moçada. Vamos pegar aqui a nossa canetinha. Proatividade ser, então, coordenação motora fina, é aquela que existe poucos movimentos. A letra A, por que que não é? Porque tem pular corda. Pular corda são muitos músculos. Letra B, por que que não é? Porque tem a bola queimada, que é um jogo que trabalha muita movimentação de vários músculos do corpo. Letra C, letra C, todas são caixapino, resta um, dezenato e cortar a revista. Por que que o D não é? Porque tem o FUT. Quem acertou, bate a palma. Beleza. Agora, um pouquinho em pé pra gente acordar. Um pouquinho em pé pra gente acordar. Vamos lá. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Uma dica eu vou te dar. É melhor você acordar. Porque se ficar dormindo. Tipo num domingo. Eu não vou parar de cantar. Vamos acordar. Vamos acordar. Beleza. Vamos lá. Próxima questão do nosso... Do nosso... Quiz aqui. Vamos ver quem perguntou. Que susto. Olha os caras aí, ó. Vamos lá. Gente, olha essa imagem. Deixa eu ler aqui, que talvez vocês não estiverem enxergando. O Cascão tá brincando com bola. Aí chega uma menina e fala assim... Vou pôr o óculos. Oi, posso jogar bola com você? Aí o Cascão fala... Não, meninas não jogam futebol. Aí a menina fala... Opa! Posso saber quem disse tamanha besteira? Aí o Cascão fala... Todo arrogante, né? Os outros meninos. Aí a menina responde. O que a menina vai responder? Pois nós jogamos bola sim. Muito bem. Essa foi a resposta aí da menina. Então, de acordo com as aulas de Educação Física aqui no colégio, com o que nós já vimos sobre isso, respondam a questões lá. Será que tá certo a 1, a 2, a 3? A 2, a 3, a 4? Quais vocês acham que estão corretas? Vamos lá. Tempinho pra responder. Coloca no chat aqui. 4 e 5. Luca colocou. João Pedro, 4 e 5. Bianca, letra E. Narciso colocou 4 e 5. O que mais? O que mais? O que mais? Letra E. Obara. Bianca, 4 e 5. Obara, letra E. Caio, letra E. Então, tá bom. Exatamente. Pegando aqui a nossa caneta. O Cascão está certo, pois meninas realmente não sabem jogar. Então, essa está errada. Na Educação Física aqui no colégio, o nosso objetivo é somente trabalhar as habilidades para alunos serem futuros atletas? Claro que não. Nós já falamos sobre isso. Meninas e meninos precisam ficar separados. Olha que besteira. 4. Cada aluno com a sua habilidade e deve ser respeitado. Certíssimo. Última. Meninas e meninos devem jogar juntos, não somente futebol, mas todas as atividades. Exato. Então, a resposta é a letra E. 4 e 5. Palmadas para quem acertou. Beleza. Parabéns aí. Próxima questão. Próxima questão. Olha só essa imagem. Estão vendo? Olha lá. Tem uma menininha com a mão direita, está quicando a bola no chão, com a mão esquerda, está segurando uma colher com uma bolinha dentro. Nós estamos falando de habilidades motoras. O que essa menina está trabalhando? Qual dessas habilidades aí? Coordenação, velocidade, direção ou agilidade? Vamos aqui no bate-papo. Letra A, Obara A, Manoela A, Lucas A, Ana A, Obara A, Rafa A, coordenação motora. Beleza. Gente, essa é tranquila. A gente falou bastante sobre coordenação. As nossas habilidades motoras são treináveis. A gente, quanto mais treina, mais o cérebro vai acostumando. Então, essa é uma destreza que ela está fazendo. Ela está fazendo vários movimentos ao mesmo tempo. Ela está trabalhando a sua coordenação motora. Quem acertou o bate-palmas? João Pedro acertou. Rafa acertou. Parabéns, Manoela Narciso. Vamos ver a próxima questão. Opa, quem são essas aí? Fala aí, Gabriel Narciso. Oi, Gabriel. Está em casa, não é? Beleza. Vamos ver a próxima questão. Olha aí. Brincadeiras que estimulam a coordenação motora. Então, o fato, o simples fato da gente brincar, seja em qualquer lugar, seja dentro de casa, no quintal, no prédio, nós estamos trabalhando a nossa coordenação motora. Assim como pular corda, bola queimada, pega, pega. Qualquer movimento que eu faço, qualquer movimento que eu faça, eu estou trabalhando minhas habilidades motoras. Vamos ver. Analise as questões a seguir e assinale a única falsa. Moçadinha, analise essas aí. A, B, C, D e E. Qual é a única errada, ele? Quero ser que acabe essa aula, professor. Vamos lá, qual é a única errada? Amanhã. Quem sabe qual é a única errada? B. 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 Professor, você sabe que horas que acaba essa aula? Acabou às 11h30. 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 Ah, tá. Então, essa não é a última aula. Que pena. Que horas são aí? São 11h22. Vamos acabar. Gente, comentarem a resposta no chat. Vamos ver. A maioria, acho que é letra B. É D. B, B, B. Tem um cara aqui, maluco, colocou um monte de parênteses. Vamos lá. Resposta correta. É a letra B. A única falsa aí, gente, é o seguinte. As brincadeiras com as bolas são excelentes, exercícios de habilidades? Correto. B. Durante jogos de brincadeira, devemos separar os menos habilidosos, pois eles atrapalham o andamento do jogo. Olha que besteira. A única errada, então, é a letra B. Ok. O resto está correto. Palmas para quem acertou. Muito bem. Vamos lá. Próxima question. Olha os caras aí, ó. Lembraram? Pega. Vamos lá. Desliga o microfone aí. Nós falamos bastante sobre jogos, qual o objetivo e as características dos jogos. É uma atividade de caráter lúdico, não tem muita regra fixa. É importante devido aos aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais. Beleza? Lembram disso, Manuela? Beleza. Vocês vão assinar lá a única que só tem jogos esportivos, ou seja, que não são oficiais. Vamos lá. Respondam. Fute-se... Fute-se... Ah, ah. Não. Não é a bola queimada. É a D. É a D. É a... Professor, é a D. É a letra D, professor. Bidibum. Quem acha mais alguma coisa? Qual é a graça? Letra D, letra D. Letra D. D. Só vou fazer uma... Ah, só que você não entenderia. Ou corrigiria. Se mais, se não é o letra D, é... Qual é a graça? Imagina que você não perguntaria. É que você não perguntaria. Piado. Senhoras e senhores. Esse é o circo do horrores. Vamos lá. Questão. Vou pegar aqui a caneta. Por que a letra A não é? Porque tem futsal. Futsal é um esporte de alto nível. Esporte de competição. Por que o B não é? Porque tem basquete e futsal. Por que o C não é? Porque tem voleibol. Voleibol também é um jogo... É um esporte. Não é um jogo esportivo. É diferente. Letra D. Bola queimada é uma brincadeira de rua. Corredor maluco é uma brincadeira. Jogo dos alvos é uma brincadeira. É um jogo esportivo. Então, quem colocou a letra D, acertou. A letra E, futsal, também está errada. Quem acertou, bate palmas. Próxima questão. Olha que foto bonita. O mais bonito é o que está de verde. É ou não é, Manoela? Vamos ver. Olha lá. Aqui sobre educação física na escola. Gente, aí nós estamos falando do Joãozinho, que é um menino que mora no condomínio. Joãozinho, ele não brinca com os amigos, prefere ficar brincando de videogame sozinho em casa. Joãozinho, ele deve participar das aulas, pois proporciona os indivíduos vários benefícios. O que vocês acham? A importância da educação física na escola. É uma só que está certa. Qual será? Coloque aí no chat. Coloque aí. Vamos ver. B, 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 B. Tá. Beleza. Gente, a única correta, então, é a letra B. A educação física na escola são diferentes os simples atos de brincar. Não é porque eu brinco com meus colegas no quintal, no condomínio, no clube, que eu já estou fazendo educação física. Na verdade, você está trabalhando suas habilidades. É diferente de uma aula de educação física, onde tem um professor que ele faz vocês também pensarem, trabalharem em grupo, está trabalhando determinado conteúdo, explicando bonitinho, tá bom? Vamos lá. Claro que brincar tem seus benefícios, como a gente já falou. Olha só essa cena. Que beleza, né? E aí E aí E aí Obrigado.